A Avenida Maranhão está ganhando uma nova cara. Começou neste sábado o projeto Teresina Sustentável, no qual artistas locais estão pintando as colunas dos trilhos do metrô na Avenida Maranhão para dar mais vida ao espaço urbano. A iniciativa é da Diretoria de Meio Ambiente e Intervenções Urbanas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. No começo da tarde de hoje, os artistas se reuniram e os desenhos começaram a surgir aos poucos. Agentes ajudaram a controlar o trânsito na Avenida e os artistas puderam soltar a criatividade. Pois é, tarde de sábado aqui na Avenida Maranhão, centro de Teresina, os artistas trabalhando a todo vapor aqui nas pilastras da Avenida. Vou conversar com um deles aqui, o Alemão, que é artista de grafite aqui de Teresina mesmo, vai explicar o que é que esse desenho que ele está fazendo aqui, está na base ainda, tirou um pouquinho a máscara para conversar com a gente. E aí, Alemão, que desenho é esse aqui, o que é que você vai construir aqui nessa pilastra, nessa gravura, nesse grafite que você está planejando aqui? Então, assim, o grafite faz parte da temática, né, que é Teresina Sustentável, dessa Semana do Meio Ambiente que a gente está participando. É uns personagens que eu já faço há bastante tempo, já que são uns peixes de aquário, chamado Kegels Telescope, que tem um olho grandão, então vou fazer vários aqui. Este outro grafiteiro usou toda a extensão da coluna para retratar seu personagem inusitado, uma barata pescadora. Nesse caso aqui é uma crítica que ela está fazendo, porque no meu desenho ela está perguntando cadê o peixe, né, o peixe do rio, que como você pode ver, anda muito poluído, há muitos esgotos, e por conta disso o meio ambiente está sendo muito degradado e está sendo muito mal utilizado, né, nossa fauna, nossa flora. E por conta disso a gente está fazendo essa crítica, né, para ver se muda alguma coisa. Ou se não mudar, pelo menos faz com que a pessoa, quando passa, reflita um pouco. Por enquanto, a maior parte das colunas está assim, em branco. Mas é só o começo do trabalho. Até esta segunda-feira, a avenida terá um colorido vibrante, capaz de despertar a atenção de quem passa pelo local. A arte é uma forma de educar, e aqui é uma das principais vias de acesso da cidade. A gente acredita que pode passar a temática ambiental através de desenhos, mensagens que vão sendo desenhadas aqui nessas pilastras ao longo desse sábado e desse domingo.